Mães nas lojas A temporada da gripe começou Certo E esse é outro fato que complica Estava pensando em ficar em casa Que há relatos não confirmados de um surto de varíola Um surto de varíola é uma situação altamente treinada Pra mais mortes que há aqui Não tem vacina suficiente pra todos Deixe de interromper Esta não é uma situação de pânico Uma cidade norte-americana inteira isolada Agora chamado veneno verde O Central Park foi transformado num imenso seminário Desenvolvido de falta de energia, vazamento de gás, incêndios O governo... Esperamos outra noite de saques generalizados O povo de Nova York está implorando Cadê os policiais? Todas as unidades Incêndio em Rio de Janeiro A maioria dos nossos primeiros socorristos estão mortos Não tem recursos disponíveis Estamos tratando com animais Não é o nosso trabalho Não fomos treinados Quando fomos convocados Sabíamos que a situação era crítica Pior do que as pessoas imaginavam Somos um grupo de agentes de elite incorporados e altamente habilitados Só chamam a gente quando tudo mais já fracassou Não temos regras Não temos limites Nosso trabalho é proteger o que resta Somos seus colegas Somos vizinhos seus Podemos até ser Amigos seus Mas quando somos chamados Deixamos tudo para trás Nós somos A Division A Division A Division A Division A Division Deixamos A Division A Division A Division O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?